O suco, o átomo sós, um pouquinho desse aqui, a gente não sei o que você... Põe, eu posso ficar ali no... Eu vou no banheiro. Será que você tem que entrar debaixo do chuveiro? Pra molhar bem o cabelo. Eu faço isso, eu molho ele. Você molha? Não lava. Não, não lavo, molho. Mas também o problema é que se eu molhar, vai sair um pouco do... Você coloca mais. Não, não, não. Do produto que fez já. Ela falou que precisa ficar uma semana melhor ainda. É, isso é. Não, mas molhar não. Lavar é que... Que coisa? Você molha? Então, se eu entrar debaixo do chuveiro, vai sair. Não muito, não muito. Não no shampoo, não. Ai, tem um negócio na sua cabeça. Como uma folha. Eu tava de barba, aquela... Você tava na ladeira da piscina. Agora eu vou no banheiro. Tá bom. É, isso é um pouquinho ótimo. Acerca tem. Acerca tem. Pra que? Pra ela. Acerca tem cerca. Acerca tem cerca. Vem lá o que você tá sendo. Acerca tem. Ah, sim. O que você tá fazendo? Tá... Uma roupa de moço Uma roupa de moço Uma roupa de moço Para Páscoa Vai ser para hoje Eu vou fazer um show Para todos Na escola dele? Ele vai mostrar para todo mundo hoje Ele é igual ao avô Ele falou Eu vou mostrar para todo mundo Eu vou Eu vou Estou desconfiada Estou desconfiada Eu também estou com fome O fogo está ligado aí não Estou descontinho Estou descontinho Estou descontinho O que foi Rar 3 1 2 3 Obrigado.